Você sabia que seu dinheiro pode render mais que o triplo da poupança com total segurança? Vem comigo que eu vou te mostrar como é fácil investir no CDB 220% do CDI da Genial Investimentos, um produto exclusivo para novos clientes que tem liquidez diária e proteção do FGC. Primeiro, baixe o aplicativo da Genial e abra sua conta gratuita. Assim que acessar o aplicativo, você vai ver o banner do CDB 220%. Depois é só clicar em investir, confirmar o valor e inserir a sua assinatura eletrônica. É isso, seu dinheiro está pronto para começar a render. Viu como é simples, prático e rápido? E você faz tudo pelo aplicativo da Genial. Baixe agora e abra sua conta gratuita, mas corre porque a sua porta está por tempo ilimitado. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Tudo Sobre Ações. Para você que não me conhece, meu nome é Bruno Rosalino e estou hoje aqui para fazer um vídeo para vocês, bem diretão ao ponto, sobre eletrobras. Pô Bruno, por que você quer fazer de eletrobras? Primeiro, sugestão do pessoal sempre para continuar acompanhando eletrobras, a gente já fez diversos vídeos aqui, mas também porque recentemente a gente teve a venda de algumas termoelétricas, uma notícia interessante, trazer aqui para vocês a informação caso você não acompanhou e trazer a visão do analista e tudo mais, aquilo que vocês já estão acostumados. Então, deixa seu like, se inscreva aqui no canal que tem o QR Code para você abrir sua conta. Passou aí, inclusive, aqui embaixo a animação do cartão de crédito. Então, baixe o app para você ter o cartão de crédito, é gratuito, basta você ter dinheiro aqui na Genial, você já está elegível para o cartão de crédito a partir de R$1.000,00, Platinum, a partir de R$50.000,00 o cartão Black. Beleza? Então, vamos lá. Vou colocar aqui na tela os slides e falar um pouquinho sobre eletrobras. Então, vamos aos fatos primeiro. Conclusão dessa venda, esse grupo de termoelétricas, que eram pertencentes, na verdade, a algumas subsidiárias chamadas Eletronorte e também ali o par de furnas para o grupo AMBAR, ou AMBAR, enfim, chama como você quiser, mas é AMBAR que se pronuncia. Veja, a capacidade instalada dessas termoelétricas aqui, que foram, inclusive, esse motivo todo desse grupo vendido pela Eletrobras, era de mais de 2.000 megawatts. E envolve 8 termoelétricas, beleza? Que atende lá a região norte do país, beleza? O valor dessa transação é de mais ou menos R$4.7 bilhões, sendo que R$1.2 bi aqui de reais, ele vai ser o que o pessoal chama aqui no mercado de earn out. O que é o earn out? É um valor que vai depender de resultados futuros e tudo mais, aí você tem que ler na íntegra um pouco para você conseguir entender. Lembra que a gente tem um relatório aqui no Geneo Analisa, que tem muito mais informação aqui, eu estou tentando de resumir só para você saber desse fato, beleza? Aí, logo de cara, o analista fala o seguinte, pô, isso aqui é um livramento, tá? Ser feito, né, essa venda, essa venda ter sido concluída, é bom ou não? Olha só o que fala o analista aqui, que é o Vitor Souza, que vocês devem conhecer, tá? Além da operação problemática dessas 8 termoelétricas aí, por quê? Porque você tinha altos custos, você tinha umas perdas muito elevadas, tá? Para o padrão que a companhia gostaria de que tivesse, esses ativos também eram bastante inadimplentes com a companhia. Ou seja, não estava trazendo nada de resultado, não estava gerando valor, se você for pensar. Pelo contrário, estava até destruindo, beleza? Então, a visão do analista é que esse evento, portanto, é marginalmente positivo para o Leto Brás. O valor da transição também não foi elevado, ou seja, a ponto do mercado, ele fala assim, pô, acabou, às vezes, pagando pouco, ou, às vezes, acabou vendendo de forma muito elevada, o que poderia ser até bom para a companhia. Enfim, foi um valor normal, vou considerar aqui normal. Por isso que ele fala marginalmente positivo aqui, tá? Agora, com esses recursos, o que a companhia pode fazer? Tem algumas situações. Primeiro, ela pode simplesmente diminuir essa alavancagem, e o que deve acontecer, tá? Deve, inclusive, para 2,2 vezes, estimativa do analista aqui da Genial, lá para 2024. E aí, com essa alavancagem super controlada, e vamos lembrar, né, que o setor elétrico consegue rodar uma alavancagem mais alta, beleza? Eles podem distribuir, por exemplo, um dividendo, eles podem guardar aquela grana para investir em algum outro projeto, por exemplo, fazer algum tipo de aquisição, isso vai depender muito do guidance estratégico da empresa, mas um exercício que o analista fez é, se a empresa decidisse distribuir todo esse valor dessa transação em dividendo, seria uma única vez um yield de 5,6, tá? Ou seja, começaria a ficar interessante. Lembrando que isso aqui seria um dividendo extraordinário, tá? Não seria um dividendo operacional, fora o que a companhia pode pagar ao longo do tempo de forma operacional. Portanto, a visão marginalmente positiva, para o case, tá? Ou seja, para você investir em Eletrobras, Vitor Souza, nosso analista, ainda gosta bastante. É a elétrica que ele mais gosta aqui, recomendação de compra, R$52,00 de preço-alvo. Beleza? Lembrando, no relatório você tem muito mais detalhes. Beleza, gente? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Diretão ao ponto, notícia básica nesse sentido, tá? Bem direto, por isso que o vídeo ficou menor, mas o pessoal falou para eu não ficar enrolando. Então, está aqui para vocês. Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sino, abra sua conta, tem o QR Code lá e qualquer sugestão deixe nos comentários. Forte abraço, valeu, fui. E aí E aí E aí E aí